Oi meninas, tudo bem? Vários artesães estão fazendo esse laço, o laço biju. Eu não ia trazer ele para o canal não, já que tem várias pessoas fazendo, mas eu resolvi trazer e mostrar para vocês a maneira com que eu entendi o laço e mostrar para vocês o meu jeito de fazer. Como eu sempre digo, cada pessoa tem o seu jeitinho de fazer. Eu vou mostrar o meu, tá bom? Está dando umas diferenças de tonalidade aqui no fundo, quando eu tirar esse laço vai ficar meio amarelado. Eu acho que é a cor da fita aqui que eu estou usando, mas eu acho que para entender o passo a passo não tem problema a mudança aqui da cor do fundo. Talvez se eu deixar aqui uma pontinha desse vermelho ele melhore, deixa eu ver. Quando eu coloco aqui o vermelho ele muda o fundo. Pelo menos ele tinha mudado, ele dá uma clareada. Enfim, eu não sei porque que dá esse contraste, mas acho que não vai, está vendo? Mas eu acho que não vai prejudicar aqui o passo a passo não. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa de dois pedaços de fita número 9, tá? Com 44 centímetros cada um. Eu deixei já aí na descrição do vídeo o tamanho, tá? Da fita para a gente não ter nenhum problema, tá bom? Para facilitar, como eu faço, né? A gente junta as pontinhas aqui, tá? Já cortei e já selei e marquei aqui o meio, tá? Em cada ponta eu marquei 10 centímetros, tá? Aqui com o alfinete. Então, ó. Da ponta para dentro da fita, eu marquei, ó, 10 centímetros. A mesma coisa eu fiz aqui, do outro lado, tá? Marquei 10 centímetros, ó. Tá bom? Para poder facilitar aqui o nosso trabalho. Deixa eu achar aqui tudo meu, ver se eu não deixei nada. Toda hora eu perco a tesoura, toda hora eu perco alguma coisa. Então, vamos lá, gente, para começar, ó. Tá aqui marcadinho o alfinete no meio, eu vou pegar a ponta, aqui um dos lados da fita, no caso aqui o lado direito, vou baixar a fita, ó, toda, tá? Até aqui a altura do alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó. Vou baixar a fita, formando assim, ó, juntando aqui os dois lados, formando um triângulo, tá? Eu vou esticar bem aqui, ó. Tá, ó, deixa bem a linhadinha aqui embaixo. Vou puxar bem, deixa bem esticadinho aqui. Aqui eu vou substituir, ó, eu vou tirar o alfinete. Vou cortar uma pontinha, gente, aqui deve ter um meio milímetro, mais ou menos, tá? É o que eu tô tirando, não tem problema tirar mais ou tirar menos. Não vai dar diferença, porque essa parte, e você lá, ó, porque essa parte aqui, ó, é a parte que a gente vai passar o alinhavo no final. Tá? Então, eu tô tirando mais ou menos meio centímetro, por aí, tá? Ó. Tá bom? Então, agora eu vou virar ao contrário, ó. E vou virar pra cima as fitas. As fitas vão ficar viradas pra cima. Aqui nessa ponta, aqui no meio, eu vou deixar um biquinho de pato pra poder dar mais firmeza aqui pra gente trabalhar, tá? Então, vamos lá. Ó, as fitas viradas pra cima. E aqui é a parte que fica aqui emborcadinha, ó, a fita fica pra frente, tá? Vou jogar pra trás a minha fita, tá? Peguei a fita aqui do meu lado direito, vou jogar ela pra trás, ó. Vou cruzar, né, trazer, dobrar pra trás e trazer pro meu lado direito. Tá, ó. Aqui, eu vou deixar alinhada. Essa fita aqui, ó. A parte de cima dessa fita aqui vai ficar alinhada, ó, com essa aqui. Tá o mais alinhado possível, ó. Uma continuação, tá vendo? Da linha aqui da fita, ó. Fazendo dessa forma, aqui ele já vai ficar com uma pequena diferença. Aqui vai ficar mais altinho. Tem aqui, mais ou menos, meio centímetro. É assim mesmo, tá? Ao invés de vocês medirem aqui, ó. Se vocês alinharem aqui, ó. Desse lado, ó. A linha aqui, ó. Finalzinho da fita. Com aqui, a fita daqui, ó. Já dá aqui essa diferençazinha, tá? Fiz isso. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e eu vou dobrar até aqui. Por trás, ó. Eu vou juntar aqui, ponta com ponta, aqui, ó. Ó. Ponta com ponta, tá vendo? Ó. Por enquanto, é isso. Eu vou prender aqui, ó. Com o biquinho de pato. Pra ficar mais fácil. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado esquerdo. Vou virar a fita por trás. Jogando aqui pra minha esquerda. Ó. Vou alinhar essa parte aqui, ó. De cima dessa fita aqui. Com essa parte de baixo da fita que tá por trás, ó. E vejam que automaticamente já deu a diferença aqui, tá vendo? Ó. Aqui. Essa pontinha tá na mesma altura dessa. Agora, não tá porque eu mexi. Mas, ó. Se eu deixar certinho aqui, como é que fica? Tá? E por trás, novamente, eu vou descer com a fita. Então, eu vou juntar aqui ponta com ponta. Ó. Ponta com ponta. Aqui. Percebam que aqui tá tudo alinhadinho, ó. Ok? Aqui essa parte. Então, agora eu vou pegar esse biquinho de pato. Vou colocar aqui. Só pra segurar. Porque a gente vai trabalhar esse lado aqui. Ó, posso até soltar aqui, ó. Não tem problema, tá? Eu vou pegar a parte aqui direita. Da fita direita. Soltar esse bico de pato. E vou trazer a ponta aqui do final da fita. Na verdade, é esse ponto aqui. Até aqui. Então, essa parte de fora. Opa. Essa parte de fora aqui da fita. Onde tá o alfinete? A marcação do alfinete? Eu vou trazer aqui pra essa pontinha que a gente cortou do lado esquerdo. Ó. Tá vendo? A cabecinha do alfinete aqui. Eu vou trazer até aqui a pontinha do lado esquerdo que a gente cortou. Aqui, ó. Na altura do alfinete. Tá vendo que o alfinete tá aqui? Ó, paralelo. Tá aqui encostadinho no triângulo, ó. Nessa parte aqui na base. Tá? Agora, eu vou soltar aqui e vou fazer a mesma coisa. A parte de fora da fita, essa parte aqui que tá solta, eu vou trazer, ó. Aqui, ó. O finalzinho aqui do alfinete até aqui. A pontinha aqui direita, ó. No finalzinho aqui da fita. Vai ficar abertinho assim, tá? Agora, eu vou virar pra trás, ó. Vocês viram que ela tá aqui cruzada. E nós vamos cruzar novamente. Então, eu vou soltar o alfinete aqui. Vou pegar essa ponta aqui que tá na minha direita e vou subir. Cruzando, ó. Subi. Vou também tirar o alfinete aqui da minha ponta esquerda. Fita esquerda. E vou subir. Fiz um cruzamento aqui. Essa pontinha daqui, ó. Eu vou deixar certinha aqui, ó. No meio. Tá, ó. Certinha aqui. Ó. A pontinha dela tá aqui certinha no meio, ó. E agora, eu só vou descer com as fitas reto. Então, ó. Peguei essa parte aqui, a ponta direita. Vou descer encostando aqui a pontinha na pontinha aqui. Pontinha com pontinha. E a mesma coisa. Vou descer encostando a pontinha aqui na pontinha. Reto, ó. Vai ficar reto. Em pézinho. Tá? Posso aqui colocar um biquinho de pato. Pra segurar tudo. E eu vou deixar assim pra gente alinhavar no final os dois lados, ó. Ficou assim por enquanto, tá? Então, vamos fazer aqui esse lado, pra gente poder tirar qualquer dúvida. Gente, é bem fácil. É porque ela tem bastante dobrinha. Então, tem que prestar atenção. Todas as dobrinhas e todos os detalhezinhos, tá? Ó. Peguei aqui o meu ladinho direito. E vou descer com a fita aqui na altura do alfinete. Tá? Peguei meu lado esquerdo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar pela frente, ó. Aqui na altura do alfinete. Com o triângulo. Mais ou menos um triângulo. Vou esticar bem aqui as fichinhas, ó. Vou tirar o alfinete. E vou cortar aqui no olhômetro mesmo. Aproximadamente meio centímetro. Tá? E vou selar. Pronto. Selei. Vou colocar um biquinho de pato aqui só pra me dar mais segurança pra trabalhar. Quando eu digo mais segurança, é mais de verdade. Se eu soltar aqui, ó. Não sai a marcação, tá? Pra quem é iniciante, é sempre bom. Dar uma seguradinha com o biquinho de pato, alguma coisa. Binder clip também eu uso bastante. Pra quem não sabe o que é binder clip. É esse clipzinho aqui, ó. Tá? Que facilita bastante o trabalho, viu meninas? Agora eu vou virar ele pro outro lado. E vou virar pra cima. Deixar as fitas viradas pra cima, tá? Então, agora eu vou pegar essa minha pontinha aqui, ó. A parte direita da fita, ó. Tá? Vou dobrar por trás, jogando a fita aqui pro lado direito. Eu vou alinhar essa ponta aqui da fita, ó. Essa parte aqui. Com essa aqui. Vou deixar tudo alinhadinho. E aí, ó. Aqui. Tudo alinhadinho. Automaticamente, aqui já vai me dar uma esperançazinha, ó. Uma sobrinha aqui, tá vendo? O que tá restinho aqui, tá? É assim mesmo. E eu vou segurar aqui em cima agora. E vou descer com essa parte dobrando, ó. Por trás. Encostando aqui, ó. Ponta com ponta, ó. Tá? A dobra inteira, ó. Fica aqui certinha. E a fita tá, ó. Alinhada. A fita da frente tá alinhada com a fita de trás, ó. Tá tudo alinhado aqui. Ó. Fita com fita. Tá? Ficou assim. Eu vou pegar um clips e segurar pra poder fazer a mesma coisa do outro lado. E eu não perder essa marcação. Então, ó. Tá aqui. Eu vou dobrar por trás, jogando a fita pro meu lado esquerdo. Ó. Aqui é só eu acertar aqui um ladinho com o outro, ó. Mesma alturinha, tá? Agora, eu vou segurar aqui e vou dobrar pra trás novamente, ó. Descendo a fita. Pontinha com pontinha. Ó. E a minha fita vai ficar assim, as duas pra baixo, tá? Agora, eu vou trocar o bico espato aqui. Porque eu como comecei dobrando esse lado, eu vou começar tudo por esse lado. Tá, meninas? Então, ó. Vou soltar aqui o bico espato também. Agora, eu vou pegar... Opa! Essa fita aqui que tá do meu lado direito. E vou trazer ela até essa ponta aqui. A ponta contrária. Não é a ponta do lado que ela tá. A fita direita tem que vir, o final dela aqui, onde tá marcado o alfinete, pra ponta que tá do lado esquerdo. Então, ó. Eu trago ela toda, ó. Pontinha esquerda no final da fita direita. Tá? Agora, eu vou soltar aqui e vou fazer a mesma coisa. Final aqui, eu cruzar toda. Eu tô cruzando as fitas, tá? Aqui, ó. Como eu... É só apertar aqui, ó. E trazer a pontinha do alfinete. Deixando o alfinete, ó. Certinho aqui, encostadinho aqui na diagonal do triângulo, ó. Da base. Tá? Então, ó. Assim. Pode ver que tá tudo restinho. O alfinete tem encostadinho aqui. E o outro alfinete tá encostadinho aqui. E as duas pontinhas estão, ó. No alfinete. Tá? Beleza. Então, agora eu vou virar pra trás. Ó. Pode soltar, ó. Essa fita aqui que tá por baixo, ela tá por baixo dessa aqui. É que eu vou cruzar primeiro, tá? Então, ó. Posso soltar o alfinete aqui. E eu vou só dobrar ela por cima dessa que tá aqui. Dobrei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou soltar o alfineteinho. E vou, ó. Dobrar por cima dessa que tá aqui. Formou essa ponta aqui, ó. Esse vezinho. Então, eu vou encostar essa pontinha. Aqui, ó. No meio aqui, de junção dessas duas fitas. Onde eu selei lá no começo. Ó. Pontinha. A linhadinha aqui no meio certinho, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou só descer as pontas. Eu vou descer. Encostando a pontinha que tá pra dentro, ó. Essa pontinha que tá pra fora. Essa pontinha que tá pra dentro. Pontinha que tá pra dentro. Aqui, ó. Na pontinha desse triângulo aqui. E essa pontinha que tá pra dentro. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Assim. E vou segurar aqui também com o biquinho espado. Tá? Agora, nós vamos fazer o alinhado. Nós vamos fazer dez pontos. Deixa eu ver se... Assim fica melhor, né? Tá me incomodando, meninas? O negócio da tela fica amarela. Mas, vamos lá. Vou começar por cima aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos. Sendo que o quinto pontinho... Deixa eu soltar e trazer esse negócio pra cá. Eu vou pegar aqui, ó. As três fitas. A pontinha. A que fez a pontinha do triângulo que tá aqui no meio. E essa aqui. Essa. Essa do meio. E essa aqui. Então, ó. Vou acertar tudo aqui. E vou, ó. Pegar aqui na pontinha. Aqui. Aqui. Opa. O que que eu fiz aqui de besteira? Vou mostrar pra vocês. Aí, fiquei tão preocupada. Fiz besteira. Normal, gente. Isso acontece tanto comigo. Eu passei a linha pelo mesmo lugar. Não tem problema, não. Quando eu tô, então, assim, que eu fico agoniada com alguma coisa. Como no caso que eu tô agoniada aqui com essa tela que tá amarelando. É bom que eu mostro de novo, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Eu fui por trás, né? De novo. Eu vou alinhavar tudo, ó. Até fugiu aqui a pontinha. Porque eu... Soltei. Ó. Vou pegar essa, a do meio e essa aqui. Só que eu fui por trás, né? Que era onde eu tinha mostrado. E a última pontinha é na frente. Então, ó. Cinco pontinhos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu peguei a pontinha dessa fita. Agora, eu vou começar pegando a pontinha dessa fita. Então, ó. Peguei a pontinha, peguei a do meio e peguei a de cima. Um ponto. E os outros quatro são fora. É só nessa fita que fica por trás, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Lembrando que cada artesã tem um jeitinho de fazer. Né? Esse foi o jeito que eu entendi que ficou mais fácil pra mim. Eu acredito que seja uma outra maneira. Um outro jeitinho aí também pra quem teve dificuldade. Ou tem dificuldade pra fazer esse modelinho, tá? Eu ia trazer. Eu nem ia trazer ele, né? Eu só ia fazer. Mas resolvi trazer pra vocês, compartilhar, né? Uma outra maneira de marcar e fazer ele. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Já foi. Deixa eu só dar um nozinho aqui pra gente finalizar. Esse lajinho. E vamos alinhavar o outro, tá? Meninas, quem já assistiu o vídeo dos 50 mil inscritos? Tem um vídeo aqui no canal de 50 mil inscritos, né? Que eu tava sem tempo de fazer. Então, eu demorei um pouquinho pra fazer o vídeo oficial. É do sorteio. Em comemoração aos 50 mil inscritos do canal. O sorteio vai ser de... Ó, mas que aí. O sorteio vai ser de 15 de abril, uma segunda-feira. Aqui mesmo no YouTube. Vai ser ao vivo, tá? E tem umas regrinhas lá, bem basiquinhas pra você... Olha, gente, que graça. Pra vocês poderem cumprir, tá? E... Shine Participando é uma caixa surpresa. Recheada de materiais. E é excelente pra quem tá iniciando. Olha, eu vou te falar até... Olha só como eu tô toda furada, gente. Aqui, aqui. Até pra quem não é iniciante, tá? É uma caixa com muita coisa bacana. Eu tenho certeza que o ganhador vai fazer muito uso. Tá? Vai ser bem legal. É só o primeiro sorteio oficial do canal. Então, eu queria, assim, muito contar com a participação de vocês pra esse sorteio. Até pra gente poder fazer outros, né? Porque senão eu vou achar que o sorteio não fez sucesso e não faço mais. Vamos lá, meninas. Ó, mesma coisa. Começando por cima. Um pontinho. Dois. Três. Quatro. O quinto pontinho eu vou soltar aqui. Vamos pegar tudo. A fichinha de cima. Ó. Aqui tem sempre que dar uma puxadinha porque a ficha escorrega um pouquinho. A de cima. A do meio. E a pontinha da de baixo aqui, ó. Tá? Mais cinco aqui com a outra fichinha. São dez pontos no total, tá, meninas? Ó. Um. Peguei todas as fitas. E agora, dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos franzir. Vamos franzir. Dá uma acertadinha aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho pra dar mais firmeza, né? E dar um nozinho aqui pra finalizar. Cortar aqui. Agora, nós vamos juntar as duas partes aqui com a cola quente, tá? E eu já vou arrumando aqui, ó. Então, sempre uma arrumadinha, né? Porque a gente acaba mexendo muito na fita. Antes de colar. Pra ficar bem certinha. E, ó. Juntar uma parte com a outra. Pra esse lacinho, gente, dá pra fazer ele na faixa de bebê. Mesmo sendo feito na fita número nove, dá pra fazer ele na faixinha de bebê tranquilamente, tá? Pra mamães que gostam de laços um pouco maiores, dá pra usar. Eu tenho bastante clientes que gostam de laço grande pra bebê. Esse aqui, ó. Ele vai ficar com onze centímetros e meio aproximadamente, tá? Com esse tamanho, né? Com as fitas de quarenta e quatro centímetros, tá? E dá também pra fazer no número cinco. Depois eu vou fazer com vocês o passo a passo dele na fita número cinco. Aliás, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem que eu faça no número cinco, escreve aí. Brenda, faz também no número cinco. Que daí eu faço, tá bom? Aí eu atendo o pedido de vocês. Senão, não tem necessidade. Passar um pouco de cola quente. Aqui eu tô usando o bico de pato de cinco e meio. Mas, ó. Tá vendo? Dá até pra ser de seis e meio, tá? Não tem nenhum problema. Dá pra usar também na faixa de bebê. Quem quiser fazer um arco, pode fazer no arco. Brenda, dá pra fazer na fita de cetim? Sim, dá pra fazer, tá? Na fita de cetim, sim. Ó. E agora a gente vai só fazer o acabamento aqui com a fichinha número dois. Eu tô fazendo... Eu fiz ali no vermelho, né? Eu mostrei pra vocês. Fiz no amarelo também. Mas, esse tom aqui, eu já tô começando a fazer com as cores da coleção de outono-inverno. Então, eu fiz ali dois tons já. Vou mostrar pra vocês, né? Deixa eu desfinalizar aqui, ó. Os tons da coleção outono-inverno. Que é pra vocês já irem vendo também, tá? Aliás, lá no meu Instagram, que ainda não me segue, é só ir lá, arroba, sacelanja laços. Tem uma foto que eu fiz de uns laços basiquinhos. Com quase todas as cores da coleção outono-inverno. Só não estão lá as cores que eu não encontrei ainda. Tá? Que na hora, quando eu fui comprar, ainda não tinha, enfim. Vai ter umas cores muito bonitas. Mas, eu posso adiantar pra vocês. Olha, vai usar. Olha, meninas. Dicas pra vocês que vão comprar fita agora pra coleção nova. Mostarda. Azul lavanda. Mostarda com branco. Mostarda com preto. Verde musgo. Rosa com preto. Tá? Vão usar e usar muito. Floral. Animal print. Tudo isso estará em alta agora no outono-inverno. Múgia continua. Unicórnio continua. Panda. Poodle. Cachorrinho. Coruja. Sereia. Não. Olha, gente. Olha, já fiz aqui. Olha como ele fica bonito, gente. Depois, pronto. Eu gostei muito do resultado, tá? Ó, esse aqui é o mostarda. Que eu já fiz. Tá? E esse aqui é o azul lavanda. No vídeo, ele parece lilás. Agora que eu vi. Ele parece lilás, tá? Mas não é. É um tom de azul lavanda mesmo. Não é lilás, não. Tá? Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido dessa forma que eu fiz esse lacinho, o laço biju, né? Que as meninas colocaram o nome aí. Várias meninas já explicaram. Explicaram super bem. Fizeram o vídeo. Todas elas. Eu vi vários vídeos, né? Das meninas aí ensinando esse lacinho. Mas eu achei da maneira com a marcação mais fácil do que a gente ficar medindo as pontas dele, tá? Então, por isso que eu fiz marcando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido o lacinho da melhor maneira possível. Deixa aí o comentário de vocês. Beijo, like, vai lá no vídeo dos 50 mil, enfim. Beijos, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.